Gente, bora lá, que nós estamos pegando estrada e nós merecemos passear Mas olha como que a gente está sendo recebido pelo dia, assim ó, com chuva Já pensou um hotel fazenda com chuva? Vamos ver como é que vai ser Minha primeira parada, passagem na verdade, Florianópolis, capital de Santa Catarina Mas aqui ainda não é o meu destino final, a gente vai seguir viagem Ó, gente, já está escurecendo, são seis e meia da tarde A gente fez a viagem inteirinha com chuva e agora nós chegamos na cidade Olhe a cidadezinha, onze mil habitantes, uma das cidades mais frias do Brasil E ela tem o ponto mais gelado e frio do Brasil Nós acabamos de chegar em Urubici A gente fez a viagem inteirinha com chuva e agora nós chegamos na cidade Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o nosso chalézinho É bem pequenininho, gente, bem pequenininho Ó, toda a nossa bagunça aqui Aqui tem dois cabidezinhos pra gente pendurar alguma coisa Essa daqui é a caminha da minha filha Tudo bagunçado, né? Porque quando a gente viaja, capaz que eu vou ficar arrumando o cama Olha que delícia, gente, essa janela aqui com esse cenário lindo Do lado da cama Aqui tá a cama, minha e do meu marido Com a mesma bagunça Cheinha de coberta, gente, porque aqui tá frio Ó, é lençol, é cobertor, é edredom e mais essa manta em cima E passei frio, tá? Desse jeito Aí aqui tem essa banheira de hidromassagem Mas tá 13 graus, bem friozinho A gente não vai usar essa banheirinha Aqui tem uma lareira de pedra Que também a gente não vai usar, né? Ah, me dá muito trabalho A gente sai o dia inteiro, tá na rua Aí aqui é a varandinha Essa é a melhor parte do chalézinho, gente Olha que cenário maravilhoso Olha isso Coisa mais linda Lindo, né? Então esse aqui é o nosso chalézinho, ó Uma varandinha aqui A portinha é muito pequenininho Mas a minha filha até falou Mãe, uma casinha dessa lá no sítio já valia, né? Super valia, gente Super Super, super Ó Dos cinco passos, chego na portinha do lado de lá Bem legal Espero que vocês tenham gostado, tá? E essa janelinha aqui É o melhor do nosso chalé Quem que acordou? Quem que nos acordou? As curucacas Que são essas aves aqui bem grandes E elas são naturais aqui da serra Olha só E elas gritam muito Fazem um barulhão E ficam aqui do lado dos chalés Acordando todo mundo Olha aí que lindas Ixi, mas elas estão meio brabas Eu acho que deve ter filhote por aqui Olha que imagem mais bonita, né? Sempre com araucárias Que são as árvores nativas Do sul do Brasil aqui Legal Tem também no Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Que bonitinho E olhem o que eu acabei de avistar aqui Olhem o tamanho Dessa bacia de suculentas Gente, isso aqui é especial Pra vocês que gostam de suculentinhas Olhem quantas E aí me perguntam Se suculenta gosta de frio Elas tem que amar o frio, né? Porque Elas estão aqui onde neva Gente, esse lugar que eu tô aqui Neva E dá muito frio E olha que bonitas que elas estão Aí pessoal A turminha chegou Nós estamos aqui na No Autos Do Corvo Branco Que é na Serra Do Corvo Branco Olha lá Olha lá, olha lá Olha a bagunça que fazem Vê se eu consigo gravar um vídeo Com essa turma aqui Que eu viajo Veja se eu consigo Olha que coisa mais linda Essa paisagem por aqui Nós estamos no alto De uma montanha Na Serra do Corvo Branco Que é muito, muito bonito Urubici Que tem o ponto Mais frio Do Brasil Fica no Morro da Igreja Olha, em todo lugar Que a gente passa Tem os recadinhos Da natureza, né? Que tá pedindo pra gente Não tocar nos animais Caso encontre Porque aqui é uma área De preservação ambiental Vamos lá pra ver Os mirantes Tem cinco mirantes Nesse lugar Nesse lugar aqui Olhem só, gente Não utilize as cercas Como apoio Por quê? Olha aqui Olhem isso Que lugar maravilhoso Santa Catarina É mesmo Linda, linda, linda Olha aqui Que legal, pessoal Aê Nós vamos de jipinho Nós vamos de jipe Num lugar bem legal Vamos lá Olha que legal, gente Tchau Olhem só, gente Que lugar lindo Aqui foi feito o corte, né? Obviamente que não é da natureza Porque foi feita essa estrada Então esse morro foi cortado Pra passar uma estrada aqui E acabou se tornando Um dos pontos turísticos Mais procurados Aqui da cidade de Urubici Então todo mundo para Pra fazer uma foto Que o lugar aqui Realmente é lindo Gente, aqui Todas as pousadinhas Elas são assim, ó Em chalézinhos, né? Todos feitos de madeira Pequenininhos E bem legais Não sei se vocês acham Bacana assim também Mas bem rústico, né? Olhem só, gente Que coisa mais bonita aqui Uma pedra E aqui no único vãozinho Da pedra Olha ali, ó Olha o que que nasceu aqui Que coisa mais bonita do mundo E aqui em cima Ó, pra quem acha Que cactos também Não sobrevive no frio Que cactos é só do deserto Estão lindos E cheios de florzinhas Aí foi colocado uma tela, né? Pra proteger Pra que ninguém suba aqui em cima E acabe se machucando Olha que lindo E agora a gente vai lá Visitar a cascata Estão escutando o barulho? Olha só Que coisa mais linda isso aqui, gente Já tá ali, ó Minha galera tá ali Minha turma tá ali Deixa eu passar aqui nessa pontezinha Porque a outra tá toda quebrada A natureza aqui é muito bonita, gente O que eu vou mostrar pra vocês agora É de cair o queixo Deem uma olhada nisso Por isso que o nome desse lugar lindo É véu de noiva É bem véu de noiva mesmo Olha que coisa mais bonita Ah, nós estamos de saída Mas eu tenho que compartilhar com vocês isso aqui Olha o tamanho dessa rosa Que coisa mais linda Linda, linda, linda E agora a gente segue viagem Vamos lá, pessoal Que tem mais lugares pra gente conhecer Nós estamos em set Dentro do carro Da Maite Ali, ó O pessoal já tá embarcando E vamos lá Bom, acabamos de desembarcar Aqui na cascata do Avencal Lá, gente Lá no fundo Tem um mirante de vidro, ó Daqui a pouquinho a gente vai lá E aqui também Tem outro mirante, ó Que vai por cima Vou lá mostrar pra vocês Vamos dar uma olhada Como é que é isso aqui Nossa, olhem que coisa linda, gente Olha lá É uma natureza linda, né? Olha que perfeição Paredão muito alto de pedras Super preservada Toda essa área Olha que bonito Tem que cuidar mesmo, né? Olha que lindo Agora a gente veio mais pertinho aqui, ó Nossa Lindíssimo, lindíssimo E essa parte é o mirante de vidro Olha só a pose Aqui é vidro Só que o vidro tá bem riscado, né? Ainda bem Senão a gente olha lá pra baixo Olha Toda essa altura dá até medo, né? Todo de vidro Quase que um cartão postal, né? Olha que bonitinha, gente Uma casinha Também aqui no hotel que a gente está E a decoração vou mostrar pra vocês Feita com suculentas Lindas Elas gostam do frio Do ladinho de cá Tem mais Olha só Essas aqui simplesmente se alastraram pelo chão, né? Muito, muito bonitas Olha que espetáculo É verdadeiramente um mar de suculentas Lá, 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 Obrigado.